Olá pessoal, tudo bem? Com vocês é o programa da Tamir chegando mais uma vez para vocês diretamente da TV UP, a TV feita por você, canal 28.1. E hoje nós estamos recebendo a Célia Lira, ela que é psicóloga, mas ela não vem como psicóloga do Hospital Opecã, porque ela não é psicóloga do Hospital Opecã, mas ela veio falar de treinamento. Mas isso tudo é daqui a pouquinho, depois do nosso apoio cultural, eu volto com ela e com nossos assuntos. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter o parceiro, eu sou o Cicred, vou do Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred. Já de volta do nosso apoio cultural, eu já estou com a Célia Lira por aqui. Ela é legionária da Legião Feminina de Combate ao Câncer, do Hospital Opecã, da cidade de Umarama, noroeste do Paraná. Ela é coordenadora do treinamento para voluntários. Você já fez parte do grupo de voluntários do Hospital Opecã, da cidade de Umarama? Não? Tem uma oportunidade. Muita gente gostaria de fazer parte desse grupo. Tudo bem contigo, Célia? Tudo ótimo, Tamiris. Muito feliz de estar mais uma vez com você. Eu também. Muito querida, muito receptiva com a gente, para a gente estar trazendo esses assuntos tão importantes para a nossa comunidade, o Maramense. E essa oportunidade que vocês nos dão é muito importante para a Legião Feminina de Combate ao Câncer. Fica muito agradecida por toda a tua acolhida sempre conosco. Muito obrigada. Eu fico muito feliz sempre de poder fazer algo pelo Hospital Opecã. Eu sempre falo que eu acompanhei o primeiro tijolinho desse hospital, né? Então, você passa a fazer parte do hospital. Então, tudo que o Hospital Opecã, da cidade de Umarama, tanto Cascavel quanto Medianeira, precisar do programa da Tamiris, nós estamos à disposição de todos vocês. Principalmente o pessoal aí do marketing, que está acompanhando o programa da Tamiris no dia de hoje. Célia, nós vamos falar então sobre voluntários. Sempre no começo do ano, você traz esse assunto. Sim, sim. Estamos precisando de voluntários? Sempre no início do ano, há uma necessidade grande, né? De voluntários. Nós vamos fazer agora o nosso primeiro treinamento anual, no dia 20 de fevereiro, às 19 horas, no auditório do Hospital Opecã. Então, esse treinamento, ele tem como objetivo estar preparando os voluntários para estar prestando esse serviço voluntário dentro do hospital. Nós estamos com falta de muitos voluntários. É claro, Tamiris, que depois da pandemia, a gente teve, assim, uma escassez de voluntários. Até então, até antes, a gente tinha, assim, todos os setores, tudo bem organizados com os voluntários, né? E a partir da pandemia, a gente teve, foi tendo uma queda de trabalho voluntário. Mas a gente sempre está fazendo esse treinamento e a gente sempre está buscando essa possibilidade na sociedade de Umarama, que é um povo muito solidário, né? Um povo que realmente quer fazer o bem ao outro. E aí, nós temos essa oportunidade, né? De estar oferecendo esse treinamento para as pessoas que têm o interesse em estar participando de um trabalho voluntário. E eu quero falar um pouquinho do que é o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é algo que nós humanos fazemos para o outro, em benefício do outro, sem remuneração financeira. Mas o que a gente tem de lucro, né? De coisas boas para nossas vidas, a partir do momento que a gente começa a fazer um trabalho voluntário, é impressionante. A gente conversa, assim, com várias pessoas que fazem esse trabalho voluntário e o quanto isso beneficia na saúde mental, na sensação de utilidade do ser humano. Então, eu como psicóloga, eu vejo o quão bom e quanto saudável é o trabalho voluntário para a saúde mental do ser humano. É verdade. Então, é muito importante. E às vezes a gente só vai dar conta disso quando a gente está ali fazendo o trabalho voluntário. Enquanto a gente não está participando, parece que é difícil, né? Parece que é amoroso, ai, uma dificuldade. A partir do momento que você começa a investir um pouquinho do teu tempo, um dia, umas horas, né? Por semana do teu tempo. Nesse trabalho, você vai percebendo toda uma autossatisfação muito grande dentro da gente. E isso vai incentivando e nos motivando cada dia mais para estar participando mais dos trabalhos voluntários que é necessário na nossa comunidade em geral, né? Tem em todos os setores e o Marama, muita gente fazendo trabalho voluntário em vários setores. Estou aqui para falar do voluntariado do Hospital Opecam, onde a gente, ali, é o acolhimento de pessoas doentes, pessoas frágeis, né? Pessoas que precisam de um afeto, que precisam de um acolhimento, que precisam de uma continência do outro humano. E nós humanos temos essa capacidade, essa condição de dar ao nosso semelhante todo esse acolhimento. Verdade. Sabe, muitas vezes a gente já fez essa chamada, né? Para voluntários do Hospital Opecam, aqui da cidade de Moarão. Não é só aqui, porque Cascavel também precisa. Mas, às vezes, a pessoa conversa assim e fala assim, Tamire, eu gostaria muito de fazer parte, mas eu não tenho coragem, porque eu vou lidar com pessoas com doenças graves. Mas, eu te digo uma coisa, a partir do momento que você estiver lá dentro, eu não sei de onde, mas aparece uma força tão grande que você consegue ajudar e você percebe que, às vezes, aquele problema que você tem se torna tão pequenininho. Ou você nem lembra mais que ele existe. Não é isso, Sérgio? Isso mesmo. É palavras perfeitas. É realmente isso que acontece, né, Tamire? E aí, falando, né, de lidar com pessoas doentes, das dificuldades, que nós temos as nossas fragilidades também, as nossas dificuldades. Mas, a gente não tem o trabalho voluntário só para lidar com o paciente, né? É verdade. A gente tem outros trabalhos voluntários dentro do hospital que você não fica em contato direto com o paciente. E você pode estar colaborando, contribuindo da mesma forma, de uma forma indireta. Então, nós temos lá o setor de Nota Paraná, que é fora do hospital. Você não tem nem acesso ao hospital, né? É uma sala fora, que você pode estar fazendo o trabalho voluntário ali. Tem a farmácia, que você pode estar ali dentro também. Não tem contato com o paciente, mas para você etiquetar e ajudar ali na farmácia. Tem a costura, quem gosta de costurar, que também é fora do hospital. É no mesmo pátio, mas é fora do hospital. Que pode também estar contribuindo com a costura, ajudando quem gosta de costurar, né? Quem gosta de cortar, né? Quem gosta de estar confeccionando coisas. Nós temos essa oportunidade também, né? Mas ali no caso, seria uniformes, roupa de cama? Uniformes, roupas de cama para o hospital. A costura é o tempo todo, né? Jalecos para os médicos. Tem uma demanda grande na sala de costura. Vocês não imaginavam que era tudo assim, gente? E que nós precisamos realmente de pessoas. E as perucas? Ah, e as perucas. As perucas, a confecção das perucas não é dentro do hospital. Nós temos equipes de voluntários fora do hospital. Que às vezes é em casa. Que às vezes é em casa. Que confeccionam as perucas. Em uma arama hoje, o time que tinha que confeccionava perucas, eles estão em stand-by no momento, né? Mas nós temos outros times de fora, de São Paulo, de outros lugares, que pegam os cabelos aqui. Por isso que a gente pede também as doações dos cabelos, que são muito importantes para a gente enviar para esse time que faz a peruca. Para confeccionar e depois eles trazem para a gente, para oferecermos para as mulheres que realmente querem e precisam elevar a tua autoestima, né? Estão carecas e só usar turbante, só usar lenços, debilita mais ainda, abaixa essa autoestima. Aqueles que preferem ficar carequinha, né? Então, tem todos os estilos. Então, a gente, para agradar a essas mulheres, para ajudar a elevar a autoestima dessas mulheres, nós temos as perugas na sala da Legião Feminina de Combate ao Câncer, também, que é no quintal ali do hospital. E a gente está lá na Legião, das 8 às 11, das 14 às 17, de segunda às sextas-feiras, para atender todas essas demandas. Acolher quem vem trazer doações, doações de cabelo, doações de lenço, doações de turbante, doações de alimentos, porque nós também, da Legião, somos responsáveis pelas cestas básicas dos pacientes em vulnerabilidade social, né? Onde a assistente social faz toda a triagem e manda para a gente as famílias necessitadas, né? Para receber essas cestas básicas. Então, nós temos também esse local lá na sala da Legião, que nós recebemos essas doações. E também, se tem alguma campanha, algum lugar que queira dar, a gente também vai até lá buscar. Não tem problema, não, né? A gente vai até lá buscar para oferecer essa cesta básica. Então, a gente tem, falando dos setores de voluntários, né? A gente tem necessidade de pessoas na cozinha para ajudar a lavar louça, para ajudar, não na parte nutricional, porque a parte nutricional é de responsabilidade da nutricionista, junto com as cozinheiras, né? Que já são habilitadas e treinadas para esses alimentos, né? Mas para ajudar, lavar fruta, cortar coisas na cozinha, lavar uma louça, a gente precisa também. Não tem contato direto com o paciente, né? Mas está ali contribuindo de uma forma indireta e colaborando, doando o seu serviço para o bem-estar e a melhoria das condições desse paciente. Gente, achou de bola. Mas, deixa eu só contar uma historinha até, das perucas. Anos atrás, eu assistindo TV, em rede nacional, eu vendo uma matéria de uma grande apreensão de cabelo, lá em Força, na Receita Federal. Daí eu pensei, poxa vida, nós temos hospital aqui agora. Recém estava, acho que, inaugurado o nosso hospital Opecã aqui. Eu entrei em contato com o pessoal da Receita Federal, lá em Força. E me atenderam muitíssimo bem. Me apresentei, falei quem eu era, tudo. E, na época, eu acho que foram as rotarianas, né? Que daí fizeram toda... E daí o delegado da Receita falou assim, olha, tem que fazer assim, assim, um documento tal. E foi feito, nós ganhamos, nós ganhamos, olha, uns bons quilos de cabelo. E o interessante é que cabelo indiano, né? Um cabelo diferente, né? Sim, é diferente, é diferente. É diferente, é grosso. Ai, que eu gostaria de ser o meu, viu? Mas o meu não é assim. Mas, enfim. Daí, passei a ser a madrinha das perucas. Mas isso não vem ao caso. Mas o grandioso, o gostoso é você, é a sensação de você estar colaborando. Você fez alguma coisa por eles. Sim, isso dá uma sensação muito boa. Muito gostosa, muito agradável. A Célia já faz tempo que está envolvida aí, né, com o pessoal. E isso é muito gostoso. E agora ela vem aqui falar, né, dos voluntários. Todo ano, vocês conseguem fechar todas as vagas de voluntários ou não? Olha, depois da pandemia, nós não conseguimos mais fechar todas as vagas. Nós temos, o ano passado, terminou o ano com vagas abertas, iniciamos o ano com vagas abertas. Por isso, a necessidade, a gente já tem vários cadastros de pessoas que querem fazer o trabalho voluntário. Por isso, a gente já planejou esse treinamento para o dia 20 de fevereiro. Para estar capacitando essas pessoas, para estar colocando nos diversos setores que temos necessidades. Então, nós temos a necessidade no setor da entrega de senha ali na frente, né? Quem já foi no hospital, teve a oportunidade de ou ir consultar, ou ir com alguém. Teve a oportunidade de ver pessoas ali com aquele jalequinho vermelho, né? Entregando as senhas. São todos voluntários. Então, nós temos a senha ali no CDI, na entrada. Temos a distribuição de senha lá no ambulatório, que precisa também. Precisamos de voluntários também para ajudar as enfermeiras a encaminhar os pacientes para os consultórios. Além do café da manhã também, que eu não posso deixar de falar, porque o café da manhã, eu coordeno esse café da manhã, desde que o hospital foi fundado. Então, a gente tem, precisamos sempre de 15 equipes para fornecer esse café da manhã. Por que 15 equipes? Porque nós temos três portarias. Nós temos a portaria do CDI, que são os exames, junto com a portaria dos pacientes que fazem a quimioterapia. Depois, nós temos a portaria do ambulatório, que são as consultas e os exames clínicos ali no ambulatório. E ali a gente tem uma demanda grande. E nós temos uma outra recepção, que é a recepção da radioterapia. Então, nós temos três entradas, três recepções que necessitam desse café da manhã. Ótimo. Então, de segunda a sexta, são cinco dias. Três portarias. Três portarias. Quinze equipes. Quinze equipes. Agora, você gostaria de saber como que é feito tudo isso? De que forma que você pode colaborar? Aguenta aí. Eu vou para o Apoio Cultural e a série vai contar tudo como que funciona. E você pode estar montando a sua equipe também, se estiver faltando. Porque eu não sei como que está. Aguenta aí. Volto já. A Maria mais a Bia, o seu peto mais o neto, a Simone mais o Tony, a Raquel mais o Théo. Todos vêm, você vem, vem, você vem. Que demais, juntos fazemos mais. Tá na mão decidir, transformar, vem com o Cicrede e prosperar. Participe das Assembleias do Cicrede 2024. Acesse o site e saiba mais. Tá na mão decidir e transformar, juntos, um futuro mais próspero para todos. Olá, meu nome é Isabelle Barbosa, sou gerente da agência do Cicrede. E venho hoje convidar você para a nossa Assembleia Geral, que irá acontecer no dia 21 de fevereiro, no Centro de Eventos Anexo ao Parque de Exposições. Início às 7h45. A sua presença associada e você convidado que queira conhecer um pouco mais dos nossos resultados de 2023. E juntos, agora em 2024, decidir e transformar um ano ainda mais extraordinário. Contamos com a sua presença. Vai ser muito especial para nós. Obrigada. Já de volta do nosso apoio cultural, vamos continuar com a Célia Lira, ela que veio falar sobre voluntariado do Hospital Uopecanda, cidade de Umarama, noroeste do Paraná. Célia, antes de eu chamar o nosso apoio cultural, você estava falando do café. Isso. São três equipes. São três equipes. Cada equipe, cinco pessoas? Depende. Depende. Depende da disponibilidade financeira, da disponibilidade de tempo para fazer esse café, né? E de disponibilidade de pessoas para ir lá servir. Entendi. Entendeu? Então, é um setor, assim, bastante... é mais complexo porque a exigência é maior. E tem a exigência financeira também, né? Porque aí a equipe tem que se responsabilizar em comprar o café, o açúcar, em fazer, em comprar... Ela que tem que fazer tudo. Ela tem que fazer tudo. Ela compra o café, ela compra o açúcar, ela compra as garrafas, ela faz o café, ela ferve o leite, ela pega o pão, ela passa a manteiga no pão ou o requeijão, ela... É lanche delicioso. Ela providencia os bolos, né? Tudo isso tem que ser bem embalados para levar lá para a portaria. Então, às sete horas, esse café está na portaria. Então, essa equipe, geralmente, elas estão de pé cinco e meia, seis horas da manhã, para preparar esse café. Ou até antes. Ou até antes. Tudo depende. Porque não é garrafinha de café de leite. Não, é garrafa grande, né? É garrafa grande. Então, hoje, nós estamos com duas, dois dias em falta, em uma portaria única. Graças a Deus. No ambulatório, a gente tem de segunda a sexta, onde é atendido lá de 350 a 400 pacientes dia, a gente tem o café da manhã de segunda a sexta. Na radioterapia também. Está faltando no CDI, ali na entrada principal, que é onde é acolhido todos os exames, né? Feitos os exames e é acolhido os pacientes da quimioterapia. Então, nós precisamos de quarta e quinta-feira que está faltando. Formar equipe para esse café da manhã. Além, né, dessa falta na quarta e quinta, ali no CDI, nós estamos precisando também de voluntário na senha, para distribuição de senha, ali no CDI. Está faltando. Porque tem muitas pessoas que não sabem nem tirar a senha. Sim, não sabem. Tem que ter alguém. Tem que ter alguém para assessorar, para direcionar. Às vezes, eles vêm ali naquela primeira porta, que é a primeira porta, eles chegam ali, mas não é ali o atendimento deles, é lá no ambulatório, então tem que direcionar. E ali no CDI também, nós precisamos de voluntário na recepção ali da quimioterapia, né? Para encaminhar os pacientes até os consultórios médicos e dar esse suporte para eles, né? Porque eles chegam na entrada no CDI, vão ali para a parte da quimioterapia. Aí eles são chamados, então sempre tem que ter um voluntário para acompanhar. É esse trabalho humanizado, porque nós, voluntários, colaboramos com o hospital no sentido de humanização. Porque o hospital tem essa proposta humanitária de atendimento. Então, nós, voluntários, estaremos lá também para ajudar e para contribuir com essa humanização. É verdade. Aí precisamos também, só terminando das senhas, aí embaixo também, no ambulatório, precisamos de pessoas para distribuir senha. Porque a distribuição de senha é o dia todo. E são centenas, né? São. Mas o voluntário, ele pode determinar quanto tempo ele pode trabalhar. Geralmente, na distribuição de senha, faz assim, de três a quatro horas para cada voluntário. Aí vai fazendo o revezamento. Até terminar. Isso, até terminar. Por exemplo, das sete às dez ou às onze, tem um voluntário distribuindo. Das onze, a uma, outro voluntário. Você pode escolher o horário que você pode, né? E isso tem tanto ali no CDI, na entrada principal, quanto na entrada do ambulatório. Só na radioterapia que não tem, porque aí não precisa de senha na radioterapia. Mas nas outras duas entradas, precisa. E a gente precisa muito. E estamos precisando também para a farmácia, para etiquetar. Estamos precisando para a cozinha. Estamos precisando para todos os setores. Nós estamos precisando para um setor também, que antes da pandemia era bem funcional e que após pandemia deu uma parada, mas que agora a demanda está grande. É o setor de acompanhamento de pacientes. Por exemplo, tem um paciente que vem lá da cidade de fora, tá? Tá internado e ele é, ele precisa de um acompanhante. É, ele tem o direito a um acompanhante. Mas a família não tem como, não tem ninguém para acompanhá-lo. Daí um voluntário faz a companhia. Aí um voluntário pode fazer a companhia, né? Pode fazer esse acompanhamento para esse paciente. E aí, às vezes é à noite, às vezes é final de semana, aí é o horário que necessita. Entende? Mas aí, você que tem esse desejo, né? E que gostaria de estar participando desse trabalho voluntário, participe do treinamento no dia 20 de fevereiro, às 19 horas, lá no auditório do hospital. Que aí você vai conhecer todos os setores, os horários disponíveis em cada setor e você vai poder escolher qual setor que você se identifica mais e que você gostaria de estar doando um pouco do seu tempo nesse setor. Verdade. Célia, e homens, mulheres, tem idade? A partir de 16 anos. Nossa! A partir de 16 anos já pode fazer esse trabalho voluntário. Nós estamos lá para assessorá-los. Até que idade? Aí é a idade que tiver condição. A gente não tem idade, né? Quantas pessoas aí que já estão aposentadas, sempre em casa, né? Sim, nós temos assim umas mulheres na costura que já são aposentadas, são senhorinhas e que sempre gostaram de costurar e estão lá fazendo trabalho voluntário. Na Nota Paraná também, né? Na Nota Paraná também, é um momento de descontração, de conversa. No fim, acaba sendo um lazer a costura, a Nota Paraná, né? E é verdade. Mas voltando ali ao café, eu fui fazer matéria uma vez, cedinho. Cheguei no hospital seis e pouco da manhã e nós fomos fazer a matéria para mostrar como que funciona o hospital Opecan cedinho. As pessoas ali aguardando, né? Gente, é muita gente. É muita gente. E o café, eu tomei o café também. Eu comi pãozinho, eu lembro, isso já faz anos. Assim que começou o hospital. Eu comi um pedacinho de pão que tinha presunto, que tinha queijo, uma xícara, um copinho de café com leite, saboroso. Parece que eu sinto o gosto daquele café ainda, muito bem feito. E ainda um pedaço de bolo. Isso é algo que eu não esqueço. Mas eu fiz matéria em outro hospital também do câncer, que foi Cascavel, né? Para mostrar como que era a quimioterapia. Como que é todo o processo. Que não é fácil. Não é verdade, Célia? Agora, se tiver aquele voluntário, né? Querido, atencioso, tanto homem quanto mulher, que está ali para dar um abraço, dar um apoio moral, é tudo de bom, né, Célia? É tudo de bom. É, só puxando um gancho aí do café, que você falou que ficou com esse sabor, né, gostoso. Agora, você imagina esses pacientes que vêm da cidade de fora, saem de madrugada das suas casas, quatro horas da manhã para chegar aqui, né, para atender, seis e seis, seis e pouquinho, já está cheio de gente ali. E, às vezes, não tem o dinheiro para tomar um café, para comprar um lanche, para almoçar. E aí, aquele café, os depoimentos que eles fazem, né, que aquele café é, assim, a refeição do dia. E o quanto aquele café tem valor, né, afetivo. E que valor. Você falou de um valor afetivo, né? O quanto tem um valor afetivo na vida desses pacientes, né? E é verdade, porque acontece eles chegarem, assim, já depois do café, pessoas chegarem depois do café e não ter um centavo para comprar um lanche. Fico deitadinho só no banco, né, e daí a gente acaba sempre ajudando também. É uma realidade. É uma realidade de qualquer hospital aí que tem o grande fluxo. Não é verdade, Sérgio? Sim, é verdade. Então, agora, falando do café ainda, vamos imaginar que eu e a Sérgio e mais alguém aqui, nós fazemos o café da manhã. Somos uma equipe. Sim. Agora, se você não faz parte da equipe, mas quiser colaborar com a Sérgio e comigo, com café, com margarina, com manteiga, com leite, que tudo vai muito, você pode entrar em contato, que pode ter certeza que é bem-vindo. Essa semana, semana passada, eu recebi dois contatos de pessoas das cidades vizinhas que queriam, que querem colaborar com o café. Então, eu já encaminhei para uma equipe, né? Um, encaminhei para outra equipe e outro, para essas pessoas colaborarem com o leite, com o pão. Não com o dinheiro. Não com o dinheiro. No caso... Pessoas de fora, eu não sei. Pessoas de fora, pode. Pode dar o dinheiro direto para a coordenadora do café da manhã para comprar. Mas sabe a procedência direitinho. Isso, tem que saber a procedência direitinho. Porque o ideal é comprar caixa de leite e levar. Isso. O ideal é ir lá na... Que mora na cidade, né? Agora, quem mora fora. É, quem mora fora fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Pode fazer um pix. Aí, é o seguinte, também, tem equipes, né? Como você citou eu, você, queremos fazer o café da manhã. Mas a gente pode pedir para uma vizinha, para a comadre, para fazer um bolo, fazer um bolo. Porque tem muitas equipes, você não imagina, tem equipe que tem as pessoas específicas que fazem o bolo e leva no dia, no finalzinho da tarde, para a pessoa, para a equipe no dia seguinte embalar. Olha! É, sabe? E esses são muito bem-vindos. Tem muita gente boa nesse mundo. Então, todas essas pessoas são voluntários. Ninguém, elas nem, a tia lá, que mora lá na vizinha da Maria, né? Da Tamires, que dá aquele bolo toda semana, é uma voluntária e para ela faz um bem danado. E é verdade. Célia, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o teu recado aí, reforça o seu convite, né? E para que a gente possa encerrar esse nosso bate-papo, estou muito feliz de vê-la. Eu também. Primeira vez que eu vejo ela esse ano. Também, muito feliz de estar aqui com você. É, o recado que eu quero deixar a toda a comunidade marguense, a sociedade vizinha, né? Todas as cidades vizinhas também que assistem a esse programa da Tamires, que vocês podem estar vindo, colaborando, sendo um voluntário, da forma que vocês puderem. Estamos agora no dia 20 de fevereiro, às 19 horas, fazendo treinamento para os voluntários que desejam atuar dentro do hospital, né? Para que vocês estejam preparados para fazer todo o acolhimento e adotar a postura correta da função de voluntário. Então, eu espero que vocês estejam presentes nesse dia. E quem quiser colaborar, pode ligar para mim, tá? Meu telefone é 449-8414-1184. Ligam para mim que eu encaminho para as coordenadoras. Porque nós, da Legião Feminina de Combate ao Câncer, nós nos organizamos em pessoas que coordenam. Eu coordeno o café da manhã e coordeno os treinamentos. Tem a coordenadora das senhas, tem a coordenadora da cesta básica, tem a coordenadora da Nota Paraná, tem a coordenadora da costura. Para cada setor, tem uma legionária que coordena. Como eu estou aqui e vim falar do treinamento, pode ligar para mim que eu encaminho para a coordenadora específica do setor que vocês gostariam de estar oferecendo o trabalho voluntário de vocês. E eu espero que esse ano de 2024, a gente consiga preencher todas as vagas que os setores necessitam desse trabalho voluntário. Amém! Amém! E com certeza serão preenchidas em todos os setores, tá gente? Contamos com o carinho de vocês e atenção também. Muito obrigada. Precisou do programa da Tamir, você sabe que você pode contar comigo sempre, né? Como sempre aconteceu. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já já com vocês. A Maria mais a Bia, o seu Beto mais o Neto, a Simone mais o Tony, a Raquel mais o Théo. Todos vêm, você vem, vem, você vem. Que demais, juntos fazemos mais. Tá na mão decidir, transformar, vem com o Cicrede e prosperar. Participe das Assembleias do Cicrede 2024. Acesse o site e saiba mais. Tá na mão decidir e transformar juntos um futuro mais próspero para todos. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tamir, somente para vocês. Diretamente da TV UP, canal 28.1. A TV UP é a TV feita por você. Com muito amor e com muito carinho. Eu volto no próximo programa. Tchau, tchau.